Lembra, Vaguinho, sem a criatividade da América, essa bolinha não seria possível. Vocês estão sempre em busca de novidades para o mercado gráfico, né? Pois é, seuzinho, tem que vir agora para as eleições. Consigo rodar tudo o que for preciso para uma campanha. Vem cá, não dá pra ser candidato, não? Gráfica América fazendo tudo pra minha campanha. Quero seuzinho, embaixador da diversão. Seuzinho, na vibe fan, tudo é possível. Tenho a certeza de um futuro mais incrível. Eu quero circo, eu quero pão. Quero seuzinho, embaixador da diversão. Seuzinho, na vibe fan, tudo é possível. Tenho a certeza de um futuro mais incrível. Ah, Vaguinho, melhor ficar só nos meus conteúdos divertidos mesmo. Mas é que você consegue fazer um vídeo para divulgar todas as soluções da Gráfica América? Com certeza, Vaguinho, afinal de contas, aqui na Gráfica América, tudo é possível.